O cara um dia numa briga falou assim pra mim Por que você sempre fica rindo com seus amigos comigo se eu não ri? Aí eu falei, eu nunca vou revelar esse segredo pra ela Eu sou um guerreiro e eu nunca, você pode arrancar minha unha que eu nunca vou falar Aí um ano de casado, dois anos, dez anos, treze, eu fui criando coragem E ela falando, sempre você tá rindo com seus amigos Aí eu falei, hoje é o dia Eu vou me libertar, ela precisa saber a verdade Quer saber porque eu sempre tô rindo com eles e porque sempre não estou rindo com você? Lá ninguém me cobra Segunda coisa, lá todo mundo se encontra pra rir É uma, é o lifestyle E lá também eu não tenho responsabilidade com nenhum deles E lá a vida é tipo um mundo diferente Olha lá, tem um ali do lado da esposa falando, é isso Rapaz, eu queria essa coragem, essa coragem ficou brava Ficou brava e querendo resolver, tipo, então, então é isso Eu tenho toda a responsabilidade do mundo com você Você me cobra um monte de coisa, você quer que eu fico rindo toda hora por quê? Tem que realizar seus desejos, tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer um regaço Então, mulheres, amadureço depois dessa Isso também é pro homem amadurecer Um homem que não tem amiga, ele não presta Ele não presta Porque ele não tem um lugar pra rir de forma ilimitada Num casamento você não vai rir de forma ilimitada Pablo, mas se eu casar com a pessoa que é a minha melhor amiga? Carol, é a minha melhor amiga Só que tem um problema, autorresponsabilidade Responsabilização Cobrança E quatro meninos Esse tanto de empresa, tanto de coisa pra acontecer Eu não sei o que é 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 o que